O sábado e no domingo o ar permanece mais seco e o sol vai predominar em Santa Catarina. As temperaturas sobem ao longo do dia e ficam mais amenas na madrugada e no amanhecer por causa da formação de nevoeiros. Há inclusive uma pequena chance de geada fraca e isolada em algumas localidades do Planalto Sul pela manhã. Nesta sexta-feira o sol ainda deve aparecer do oeste ao Planalto e as temperaturas no estado diminuem entre a tarde e a noite por causa da chegada de uma massa de ar seco um pouco mais fria. Mas durante o dia as máximas podem chegar aos 31 graus em Joinville e 30 em Florianópolis, Criciúme e Blumenau.